Música Saudações galerinha do YouTube, eu sou o Portugui e to começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui em mais um dia na nossa Manson Bregman Pra começar aquele vídeo é um topperson aqui nesse canal E moleque, essa parada que eu vou fazer hoje aqui, eu já queria ter feito há muito tempo Mas eu esperei deixar passar um tempinho pra poder fazer ela Vocês não estão entendendo, mas eu vou explicar Bom, antes de tudo eu já quero pedir pra você deixar o seu like, se inscrever no canal que é muito, muito importante Clicar no sininho pra você não perder nenhum vídeo aqui no canal, que daí você recebe as notificações E sabe quando sai vídeo aqui no canal E eu tô querendo postar dois vídeos aqui todos os dias Então mano, se você deixar muito like mesmo, bater 30 mil likes, eu vou entender que você tá curtindo e quer mais vídeo Eu vou tentar trazer dois por dia aqui, fechou? Mas vamos lá, o que eu vou fazer? Eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo atrás, lá no canal do Edu, acho que muita gente não deve ter assistido Vou até colocar aqui pra vocês lembrar O nosso amigo Edu colocou uma foto do nosso amigo Michael lá no outdoor, escrito docinho de limão Porque foi uma brincadeira que a namorada dele fez, falando que o Michael, tipo, ele não é brabo Ele é um docinho de limão, ele é azedinho, mas ele é um amorzinho, é docinho Ele não faz mal, ele só parece ser azedo, mas ele não é É essa que é o intuito da brincadeira Então a gente começou a chamar ele de docinho de limão, fez até essa brincadeira do outdoor Vai ficar por duas semanas Tá aqui então, gente, ó, docinho de limão, Michael, maravilhoso Tá a conversa dele ali, ó, boa noite então Dorme com Deus, beijos Qualquer coisa me liga E o que eu pensei? Eu não posso deixar essa zoeira morrer E vocês sabem que eu adoro uma zoeira, né? Adoro encher o saco deles, então hoje a gente vai encher o saco do Michael E aonde que a gente vai fazer? Simplesmente na Porsche dele, mano É, acho que provavelmente é o xodó dele Ela tá até lavada, ó Passou um pretinho, tá bonitinho E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer com essa Porsche aqui E juntamente com o docinho de limão Vocês vão ver Já pegou, já? A gente vai colar Esse é um modelo E esse é outro modelinho A gente vai encher o carro do Michael Com esses adesivos de docinho de limão E olha que é bem grande os adesivos Vai preencher bastante espaço O que você acha, ó, Aruan? A gente colar esse aqui no carro do Michael E o outro é... O que é isso? É um docinho de limão Esse aqui até parece Esse aí parece um doce de alface Não, mas esse aqui é um docinho de limão Mas sai depois? A gente não sabe Ah, sai a tinta Sai a tinta do carro Eu não tenho nada a ver com isso Você não quer ajudar a colar, não? Não, não tenho nada a ver com isso Depois tem um rolinho lá em casa Coisa que Deus pega e fala assim Só olha Não faça nada Exato Deixa o pau torar O bom é que o carro dele tá até lavadinho É, então Não, é bom que daí o adesivo cola melhor, né? É, fica melhor, fica bem mais colado Fica mais colado Na hora de tirar também fica melhor Então vamos ver uns exemplos Como que seria o negócio que a gente vai fazer aqui, ó Então a ideia Não é só Tipo assim, eu só vou dar um exemplo, tá ligado? A ideia é colar no carro inteiro Então a gente ia pegar, ó Um ali Um aqui Vamos variar o docinho aqui Aqui ia ficar grudado, né? Aqui tá escorregando O carro tá limpo mesmo Só segura aqui pra nós Só pra dar um exemplo, cara Pode ficar... Aí isso E aí isso aqui ia grudar No carro dele Então a gente ia pegar Colar isso no carro inteiro Só que na frente ia dar um monte A gente tem que colar na lateral Tem que colocar nos lugares que as pessoas veem Então o teto ninguém vê Então o teto não precisa A gente tem que colocar tudo na lateral Acho que ele vai ficar bravo com nós Mas não dá nada não Essa é a virtude da brincadeira Então vamos colar isso tudo aqui no carro dele E vamos ver o que isso aí vai dar Ele vai ficar doido Mas essa é a intenção Eu espero que ele fique bravo, né? Ultimamente ele anda muito calmo É que ele é um docinho de limão, na verdade, né? Ele tá bem docinho Ó, não, fala a verdade Ele é muito estressado, gente Só que ultimamente a gente tá educando ele Ele tá docinho Ele tá docinho, tá ficando docinho Tá, vamos pegar pelo menos um pano, né? Pra gente não cagar com a pintura, né? A gente passa um pano pra tirar a poeira Não cola em cima da poeira Vamos tomar pelo menos um pouquinho de cuidado, né? Pra não acabar com o carro dele Porque se arrancar a tinta, acho que ele mata eu Gente, Deus me livre Ainda mais o carro que é, né? É, ainda mesmo a Porsche, hein? Bom, então vamos aos trabalhos Tem que colar bem zoado mesmo, assim, ó Deixa eu colei bem cagado ainda Deixa uma pontinha pra nós tirar depois Olha que bonitinho Vamos começar a colar o resto agora Tem muito pra colar E aqui, o último Olha, tá vindo um pessoal no... Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero que você veja aqui o que não é feito com o carro do Michael Meu Deus do céu Faltou um pouco de adesivo A gente se empolgou um pouco na frente ali O docinho de limão? O docinho de limão É adesivo? Adesivinho Meu... Pessoal, acho que ele vai ficar um pouco bravo Ele falou que o próximo vai fazer nesse aqui Ah, não Ele vai colocar um... O it? Ah, não, ele não pode Cheio de it, assim, no carro Cheio de balão vermelho Cheio de balão vermelho Ah, não, não pode Porque senão aí vai dar negatividade pro carro Não pode Mas esse aqui ficou muito bom Eu quero ver a cara dele agora Eu acho que ele vai gostar Só vamos ver agora como que ele vai reagir a esse aqui Eu acho que ele vai falar Mano, vocês estragaram o meu carro Porque eu coloquei um adesivo Ele vai ficar doido Ele tinha que dar uma fortinha na rua com esse aqui Não, não, a gente tinha que filmar ele dando uma volta com o carro na rua Também, também Chamar ele e ver o que ele vai achar Mas tá aí, rapaziada A gente colou aqui bastante na lateral A gente empolgou muito aqui no capô, né? Que eu acho que é a parte mais visível do carro E a gente deixou um pouquinho lá atrás Só pra dizer que tem uns adesivinhos bonitinhos Fofinho Mas aqui no capô tá um regaço Eu acho que até devia ter tido mais Mais adesivo Daí se a gente tivesse mais uns 10 aqui, ó A gente colava inteiro Mas não deu pra colar na traseira Mas tá bom Acho que a intenção do negócio vai Já tá boa Que é Colar os docinhos Tá contando aí? Fazendo as pontas Os cálculos, deu certo? Não, deu certo Mas tinha que ter mais Se tivesse mais ia ficar melhor Se tivesse uns 10, acho que já dava pra nós colar lá atrás É, então Mais uns 10 É 5 de cada, né? Já ficaria perfeito Já daria pra gente cobrir a traseira Na lateral ali Ou 20 Então 20 a gente arregaçava tudo Daí dava pra colar até no teto No vidro O bom é que agora a gente já sabe a matemática certa Pra cobrir um carro Sim, exatamente Uma Porsche, né? De duas portas Então, gente É a primeira vez que a gente tá fazendo isso, né? Daí cê sabe como é que é A matemática Não dá Por exemplo, se a gente fosse fazer no carro do Havana Que nem nós brincou com ele Aí teria que ser bem mais Tinha que ter uns 50 Pra conseguir As duas portas aqui A traseira A frente E tudo É, que é um carro que tem mais espaço Pra colar, né? A Porsche, ela é muito Muita quina Muita coisinha Bom, mas vamos Interesse Vamos chamar o docinho de limão Docinho de limão Eu estou curioso Para ver o que que ele vai falar Eu acho que ele deve estar lá jogando LOL Que é o que ele faz o dia inteiro Por que que você tá dando risada aí? Que que foi? Ele só faz o dia inteiro, gente Ele faz mesmo? Acertei na mosca? Acertou Vamos lá ver se ele está jogando Vamos ver se eu acertei, né? Marcon Ô, deixa eu falar Você vem com a câmera na mão Já sei que é Você vai fazer o que? Vai cortar o cabelo? Não, tô precisando Tô precisando cortar o cabelo Deixa eu falar Você pode tirar o seu carro ali Pra nós não vamos usar a garagem Tiro Colocar alguma coisa aí? Vou colocar um negócio lá Que que é isso? Ficou bonitinho, vamos lá Ai, meu Deus do céu, velho Que os caras retardados, mano Que que é isso aqui? É um cocô verde? Não, é um limãozinho fofinho, bonitinho Isso é um cocô verde? Não, isso é um limãozinho Docinho de limão, cara Docinho de limão Cocô verde É que você não viu aqui na frente ainda Quem que escolheu essas imagens? Esse adesivo aqui sai, né? Sai a tinta Sai a tinta do carro quando puxa É, eu não vou falar nada Porque eu entendi É permanente, é permanente Ficou quieto Deixa eu ver Ah, meu Deus do céu Ah, não, não, não Vai tirar Deixa o limãozinho Deixa o docinho de limão aí Só um, só Nossa, que eu lá de mim não Nossa, velho do céu Se sair tinta desse caso Se rancar tinta, você tá pego Você sabe que você vai pagar a pintura, né? Não vai, não vai machucar a pintura não Pode ficar tranquilo Eu rezo pra que não Mas ficou bonito, pode falar Não Não, ficou uma bosta Você podia dar uma volta com ele, com nós, né? Por quê? Só sai na rua pra ver o que os outros vão achar Nossa, velho Você vai tirar tudo isso aqui, tá? Você vai tirar porque Não, agora falando sério Ô, crebinho Se isso aqui bater o sol Eles não saem mais, né? Se ficar muito tempo no sol Não, se bater o sol Fia mais fácil pra arrancar ainda Ah, é? É Se meia hora que ele ficar Daí ele já não sai mais Daí se puxar Daí arranca a tinta do carro Verniz Certo Não, eu vou deixar ficar uns 5 dias aqui Pro Bordogu pintar meu carro Mas ficou fofinho? Não, ficou uma bosta É uma merda Olha o outro lá Mas você levou sorte, cara Que o Bordogu ficou com dó de colar Eu tô colando bem assim Você é um otário, crebinho Você é um idiota, crebinho Você tem noção Olha a diferença O Nino colou esse aqui, ó Tá vendo? Tá lisinho Eu colei esse aqui, ó Tá cheio de bolha, assim Pra poder arrancar mais fácil Ele não teve dó, não Eu nem colei Você vê como é o seu teu amigo Ele só tirou os adesivos pra não colar Só ficou destacando Isso é uma marca Relaxa, crebinho O crebinho, você vê? Ele tá gostando, né? Ele tá adorando Ele fica todo, todo Vamos dar uma vortinha Só uma vortinha? Vamos, é Vamos, só pra ver Quero ver o estrago Eu quero ver os outros na rua O que eles vão achar Aê, idiotão A parte mais zica que você vai ver da tua cidade Essa daí é braba Olha ele vindo, hein? Ele vem forte, hein? Tá lindo de ver Tá lindo Aê, tontão Aê, idiota Tá lindo Ficou bom, ó, idiota Ficou chamativo Ficou muito bom Ele mesmo tá falando Ficou bom Ele tá até andando devagar Ele não quer nem mostrar Que o escapamento dele é zica Pra não chamar atenção O pessoal não vê Não, duro que o carro já chama atenção Tá ligado? Aí os outros veem uns doces de limão Grudado no carro Fala, meu Deus O que esse cara tem na cabeça? Aqui, ó Só nas costas dele Só um pouquinho, vai Você é louco Não, você é louco Só um pouquinho Quem bate atrás tá errado Eu quero ver se alguém tá olhando Olha lá, olha lá Olha os caras no bairro olhando Que vergonha Olha, os caras ficam olhando Não, não, pode ir aqui É bom dupla Tá lindo, hein Tá lindo Aí vai buzinando Olha os caras lá dando risada Acho que ele tá um pouco brabo Os outros iam na rua Não sabendo nem o que tá acontecendo Se não olhar porque não acelera Vai olhar porque o carro é bonito E vai ver uns limão Ou porque eu vou ir buzinando atrás agora Modelo novo essa porta É, é modelo babaca do meu amigo É um trouxa Que tá sem vídeo pra amanhã E ele inventa qualquer coisa Esse é o nome do modelo Não Ele tá falando Ô Nino, fala aí Quanto tempo foi pensado isso aí? Rapaz, foi planejado Foi planejado desde dezembro É, desde dezembro Você vai ver que eu vou fazer Do ano passado Com a minha BMW, né Que eu vou fazer com ela Você vai ver Olha, já tá me ameaçando aqui, ô Nino Eu tô caprichando aqui Pulando melhor E o pessoal Chamou atenção? Tá, tá todo mundo olhando Falando, nossa, que babaquice É, modelo caramelo-limão Modelo limãozinho Ah, mas a gente tem que fazer Um monte de adesivo de brejinha Assim, uns copinhos de choppinho Colocar tudo no carro Ia ficar engraçado Colocar aqui nas costas Porque ele não alcança Porque ele tá gordão Vai ter que tirar a camisa Pra você tirar o adesivo, hein, cara Tirei Tirei Não tô tão ruim Olha lá, vai arrancar tudo o seu vídeo lá Eu tô, você não tá vendo Eu tô com unha Tô cutucando aqui o teu negócio Bom, mas é isso, rapaziada Essa foi a brincadeira de hoje aí Agora o cara vai tirar do carro, né Podia deixar mais Porque ficou bonitinho, né Comenta aí Aí o sol regaça o bagulho Quero ver Comenta aí O que vocês acham O que vocês acham Que a gente vai fazer A próxima vez nessa Porsche Comenta aí O que eu quero saber Deixa aquele likezão Se você quer mais vídeo assim É nóis Aquele forte abraço Falou e fui Tchau